Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vamos lá com mais um vídeo de rotina de encomenda, dessa vez animado, não vou falar muito, talvez vou e vou mostrar muita coisa pra vocês, tá? Eu vou começar fazendo, gente, uma encomenda da Vanelli, um beijo Vanelli, ela é minha, como que pode se dizer, já é minha amiga e ela me conheceu aqui no canal pelos meus vídeos, ela encomendou aqueles personalizados do Pequeno Príncipe e agora ela tá encomendando do tema Thomas e Seus Amigos. Gente, eu tava procurando umas imagens, confesso pra vocês que foi um pouquinho difícil achar imagens assim com a qualidade boa, achar ideias assim de temas nessa festa, não é de temas nessa festa, gente, de coisinhas nesse tema, então vamos lá, eu tô tentando assim achar os mais bonitinhos possíveis, gente, porque é um tema muito fofo, o João Miguel agora tá amando assistir o Thomas e Seus Amigos e eu tenho que fazer algumas coisinhas pra ela, eu já procurei algumas imagens, vou fazer tudo já que eu tiver que imprimir pra eu cortar e depois eu vou fazendo as outras coisas de EVA, tudo essas outras coisas, gente, tá? Chega de falar, eu já fiz um modelozinho aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o adesivo pro tubete, eu imprimi em qualquer papel aqui que eu já tinha usado, né, pra ver se o tamanho ia ficar certo, porque eu nunca fiz adesivo quadradinho assim pra tubete, gente, e ficou certinho, ó, atrás ele fica mais abertinho, mas na frente fica assim, que é o padrão, né, dos adesivos para tubete, Gabriel, dois anos. Então, eu vou imprimir agora no papel fotográfico adesivo, vou imprimir umas imagens pra uns quadrinhos, topo de docinho, várias coisas, e vou mostrar um pontinho pra vocês, tá bom? Bom, gente, acabei de finalizar aqui agora, ó, algumas coisinhas que eu vou ter que imprimir. Ainda tem outras mais, por enquanto eu vou fazer essa, depois eu faço as outras, ó. Aqui são seis imagens que eu vou fazer no tamanho A4, então eu cortei elas todas do mesmo tamanho, pra ficar padrão, né, gente? Pra não ficar cada quadrinho de um jeito. Então, aqui tem as seis imagens. Meu mouse quebrou, gente, não tá acendendo a luz, ó, não tá funcionando mais, então tá difícil. Fui na cidade esses dias e esqueci, eu passei lá pra comprar, eu falei, ah, não, mas eu vou lá na Calunga, lá eu vejo. Aí na Calunga eu não vi. Ó, aqui em cima, ó, eu coloquei os topos de docinho, que são 30, e aqui tá a fotinho do chaveirinho, que são 10. Então, tem um pouco aqui e um pouquinho aqui. E aí, aqui, tem os adesivos de tubete, 10. Por que que eu deixei assim, gente? Porque cada um desse... Eita, eu vou no mouse. Cada um desse aqui que eu agrupei, ó, é o tamanho certinho da folha, tá vendo? Eles já estão tudo agrupadinho. E o programa que eu uso, gente, é Silhouette Studio. Eu não tenho a máquina Silhouette, tá? Sou tesourete mesmo. Eu só uso pra montar minhas coisas. Então, ó, agora eu vou arrumar aqui na página e vou imprimir todos esses no papel fotográfico. Adesivo. Ó, gente, já cortei os adesivos do tubete. Na verdade, eu já fui lá, jantei, comi um copo da felicidade maravilhoso. Ó, cortei também aqui o dos chaveirinhos, mas eu ainda vou cortar aqui também, porque eu não gosto de dobrar. Aí, gente, esse chaveirinho aqui, ó, eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu comprei um kit que vinha 50 e ele vem super bem embaladinho assim, gente. Eu não gosto de estragar essa embalagem deles, porque eu coloco ele aqui de novo, né? Pra não riscar, não... Acondicionado de ruim até a entrega. Daí, ó, tá vendo? Eles vêm todos assim, cada um na sua embalagem. E aí, é simples, gente, ó. Ele vem o chaveirinho e vem esse negocinho aqui. Aí, depois que você coloca o chaveirinho, você encaixa isso aqui. Coloca o chaveirinho, ó, coloca a foto, né? Ó, essa foto é 3x4, gente. Porque o chaveirinho, o tamanho da foto que vai nele é 3x4. Ó, corto assim. E aí, eu só encaixo aqui, ó, tá certinho. Vê a parte da frente, né? Claro, gente, a parte da frente é onde eu não vou encaixar a tampinha. A parte de trás é onde eu vou encaixar a tampinha e eu coloco isso daqui. E aí, agora, é só encaixar. Aperta bem pra não abrir. E olha só, que lindo, gente. Eu amo, gente. Amo fazer esse chaveirinho, sério. E eu vou colocar aqui, mas depois eu vou tirar foto. Então, eu não vou grampear agora. Mas já vou deixar guardadinho aqui. Pra não acontecer de riscar. Fica lindo, gente. Sério, eu preciso contar mais, porque... Assim, não tem bastante encomenda de chaveirinho, né? Tem épocas que tem. Mas é bom ter. Pra quando alguém pede, assim, um pouquinho, só... Eu não gosto, assim, de pôr um limite, gente. A quantidade que a pessoa me pede pode ser qualquer coisa. Mas a quantidade que ela me pede, eu faço. Eu não gosto de pôr um limite de preço, um limite de quantidade, sabe? O que a pessoa me pedir, eu faço. Ó. Agora, eu vou fazer isso aqui com os dez, gente. Vai faltar cortar os topos de docinho. Meus amores, hoje é quarta-feira, ó. Tô aqui agora fazendo os quadrinhos. É, eu imprimi no papel fotográfico, tá? E tô colocando aqui uma camadinha de contact, gente. Pra quê? Pra não desbotar. Pra não desbotar, né, gente? É um quadrinho, então... Nós queremos que ele dure. Olha que lindo, gente. Essa imagem. Eu amo a minha impressora. Vocês sempre me perguntam. E é L3150, tá? Da Epson. As cores dela, quando eu imprimo assim, uma foto, um desenho. Num papel fotográfico, fica lindo, gente. Lindo. Então, é isso. Eu tô fazendo aqui, ó. Com a minha camiseta. Que aí fica bem lisinho, né? Então, eu vou puxando. E passando assim a mão pra... Ficar bem lisinho. E aqui, ó. Eu colei uma bordinha de EVA, tá? Que ela me pediu o EVA amarelo. Então, eu colei uma bordinha. Mas nem mostrei pra vocês também, ó. Mas hoje eu terminei os apliques de... Os apliques não, né? Os topos de docinho. Agora eu tô fazendo os quadrinhos. Mas eu vou ter que pedir pro Wellington trazer mais contact amanhã. Pra eu... Que acabou. Só deu pra três. São seis. Mas aí não tem problema que eu vou fazendo outra coisa. Mas é isso, gente. Depois, como é no papel fotográfico adesivo, depois eu só tiro o papelzinho de trás, né? Vou aprender a chamar, gente. Acho que se chama line. Alguma coisa assim, viu? Tô aprendendo. Então, eu só tiro e colo no EVA. A colo desse papel fotográfico é bem forte. Então, eu tiro e colo no EVA. E corto deixando uma bordinha. Prontinho, ó. Bem brilhante. Lindinho. Mas agora eu só tiro essa bordinha branca. Pra colar no EVA. Também vou ter que pedir pra ele trazer o EVA amarelo. Porque... Só tinha um aqui. Só deu pra fazer esses dois. Na verdade, gente, amanhã é sábado, né? Então, eu acho que amanhã, como ele tá aqui, eu vou ir na loja que eu compro essas coisas. E vou comprar tudo que eu preciso pra essa semana. Eu tenho algumas encomendas. Então, eu já compro tudo. E ele fica com o João Miguel. Mas é isso, gente. Vou fazendo aqui. O João Miguel tá com o meu pai um pouco. Mas daqui a pouco eu já vou fazer ele dormir. Depois eu volto aqui de novo. Já fiz meu príncipe dormir. Voltei. E agora, ó, gente. Eu tô fazendo a caixinha. Roda gigante. Eu nunca fiz essa caixinha, gente. E eu acho ela perfeita. Essa daqui, ó. Aqui eu já editei, né? Aqui tava da Patrulha Canina. E eu já fiz o do Thomas. E aqui tá os cachorrinhos. Mas eu vou fazer os trenzinhos, né? Fazer os trenzinhos igual o modelo que ela me mandou. E aí, eu tô pensando nesse daqui, Gabriel. Também colocar... Não imprimir junto, sabe? Colocar ele com uma fita banana. Fita banana não, gente. Porque eu uso EVA. Mas colocar ele separado. Então, acho que eu vou imprimir só a caixinha no papel offset 180 gramas. E a roda. E os apliques da roda e esse daqui, eu vou imprimir no papel fotográfico. E é isso aí, gente. Vou fazer os últimos detalhes aqui e começar a imprimir. Eu acho que ela me pediu duas ou três dessa daqui. Acho que é duas. Mas eu vou terminar aqui. Prontinho, gente. Ó, agora sim, tudo perfeito. Arrumei aqui a caixinha, né? Que aquela hora eu tinha feito meio por cima. Aí, aqui na roda gigante vai ficar assim. E aqui no meio vai a fotinha do Gabriel. Então, vai ficar lindo, gente. Tô apaixonada. Tô imprimindo ali já. Essa parte. Pra ver como que vai ficar. E aí, eu vou começar a montar. Gente, já amorteceu. Eu tô até esquecendo de mostrar pra vocês, ó. Já montei duas. Ficou assim, ó. Aqui no meio vai a foto dele, tá? Redondinha assim mesmo. E ficou assim, ó. Já fiz duas. Agora, eu tô fazendo a terceira, porque são três. Aí, pra vincar mais fácil, eu tô usando aqui a minha refiladora no modo de picotar, né? Fica pontilhadinha assim. Aí, eu faço mais ou menos assim, tá vendo? Ó, daqui, aqui, não chega até o fim pra não acontecer de abrir sozinha. Só pra ajudar a vincar mesmo. Então, todo lugar que tem que dobrar, eu tô fazendo isso. Mas, eu faço só no meinho, que é pra ajudar mesmo. E aí, depois, a hora que eu for fazer a roda gigante, eu volto a mostrar pra vocês. Ó, gente, aí, dobra bem mais fácil. Eu não preciso ficar apertando, né? Antes, quando eu não tinha. Ali, também tem a opção de ajudar a vincar, mas eu ainda não me adaptei. Então, por enquanto, eu tô usando essa que eu tô achando mais fácil. E aí, o cachinho ficou assim, gente. Amei, ó. Como eu disse pra vocês, é papel offset 180 gramas, tá? Essa parte da roda, gente, eu corto com o estilete mesmo, tá? Eu vou cortando. E não tem muito o que falar pra vocês, gente. Como eu já tenho mais prática, né, de cortar com o estilete, então, vai mais rápido. Mas, eu vou rodando a imagem e passando o estilete. Ó, fica bem certinho, tá vendo? Cortar toda ela e depois, ó, vou cortar esse aqui. Esse foi o único que eu fiz no papel fotográfico, tá, gente? Ó, pra ficar brilhante, bonito. O restante é no papel offset. Ó, gente, já cortei tudo, ó. Cortei esse, cortei também aqui. E aí, aqui, ó, eu colei EVA, tá, gente? Aí, eu passo cola. E colo o apliquezinho, ó. Aí, ele fica bem altinho, fica lindo, gente. Eu amo. E daí, agora, eu só vou colando mesmo, gente. Não tem segredo. É uma caixinha que dá trabalho pra fazer, mas fica lindo, gente. Eu amo. Nunca tinha feito a caixinha roda gigante, né? Primeira vez. Mas, eu amei. Eu acho linda, maravilhosa. Depois, eu só coloco um EVA atrás também e colo na caixinha. É igual esse daqui, que eu também vou colar na caixinha. E fica linda. Aí, depois, eu vou colar a fotinha dele, né? E aí, vai ficar mais lindo ainda. Aqui, eu não vou mostrar, tá, gente? Pra vocês, com a fotinha dele. Porque eu não posso, né, ficar mostrando foto de pessoas, clientes aqui no canal. Mas, vai ficar lindo. Agora, é só colar na caixinha, ó. Colo esse daqui, que é o Gabriel Dois Anos. Também fiz no papel fotográfico, né? Pra ficar mais bonito. E aí, ó. Eu colo aqui. E fica assim, gente. Olha só que caixinha linda. Tô apaixonada, gente. Sério. Três caixinhas. Mas, elas são bem grandinhas, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Com certeza, eu vou fazer caixinha de roda gigante pro aniversário do ano que vem do João Miguel. Com certeza. E agora, eu vou ver o que mais eu vou fazer ainda. Tem bastante coisa do Gabriel pra fazer. Voltei, pessoal. Que calor, hein? Muito calor. Hoje já é sábado, três horas da tarde. Hoje de manhã, eu fui na cidade, né? Como de costume, todo sábado eu tô tendo que ir pra comprar material. Então, eu comprei algumas coisinhas. Vou mostrar pra vocês e vou continuar aqui com a encomenda da Vanelli, gente. Tô amando fazer. Eu amo quando tem várias coisinhas diferentes, sabe? Não fica enjoativo. Fica muito legal fazer cada hora uma coisinha. Então, vamos lá. Gente, vocês estão percebendo aqui, ó, que apareceu manchinha. Não sei se chama melasma. Melasma? Não sei, gente. Mas, eu acho que é. Quando eu engravidei, apareceu aqui no rosto uma bem grande. Aí, sumiu. Mas, agora, eu tenho aqui. Fazer o quê? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei hoje na cidade. Ó, aqui ontem eu embalei tudo porque eu já tirei foto. Então, ó. Aqui tá o topo de docinho, os chaveirinhos. Aqui estão a roda gigante. E aqui está o adesivo pro tubete. E aqui hoje eu vou poder terminar esses quadrinhos. E vou fazer um semáforo. Aí, aqui eu cortei o molde dele. Aqui também eu cortei algumas plaquinhas que eu vou colocar no pega-balão. Vou colocar cinco. E o que que eu comprei, gente? Eu comprei compact, dois metros, ó. Foi três e cinquenta cada metro. Comprei pega-balão. Eu comprei esse vermelho aqui, ó. Mas, depois eu percebi... Não, na verdade é vermelho sim. Eu pensei que era laranja, mas tá escrito vermelho, ó. Daí, eu comprei o vermelho, o amarelo. E um azul, que é o que eu vou colocar aquelas plaquinhas. Aí, aqui tem duas fitas de cetim, que é pra outra encomenda. Umas caixinhas de tema unicórnio. Florzinha também pra esse tema. Comprei um mouse pra mim, né, gente? Que é o meu, vocês viram que quebrou. Comprei o mais baratinho, porque esse aqui vive quebrando, gente. Então, paguei treze reais. E aqui foi isso. Aí, eu comprei três pacotes de bala. E muitos EVA, amarelo, azul, azul, rosa, preto. E também base de bolo. Porque eu tenho um bolo do... Chá revelação pra fazer. Um bolo do... O que que é mesmo? Da galinha pintadinha candy, né? Que é mais clarinho. E um bolo... Uma base só do... Bita. Então, é isso, gente. Começar aqui a trabalhar. Vou colar essas... Vou passar papel contact aqui também nessa plaquinha. Pra eu colocar no pega-balão e também já eliminar mais essa daqui. E depois eu vou fazer o semáforo. No EVA. E também os quadrinhos. Oi, gente. Hoje é domingo. Olha só. Acabei de terminar os quadrinhos. Ontem eu fiz o... Semáforo, né? E tava tirando foto. Por isso que tá aqui na parede. Agora, gente. Da encomenda da Vanelli, só tá faltando um painel. Que é de 60 centímetros. Que é escrito Gabriel e seus amigos. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada. O meu preferido é esse, ó. E é isso. Agora eu vou mostrar ali pra vocês como é que eu vou fazer esse painel, né? E tô muito feliz, gente. Vou talvez... Não sei se é certeza, né? Mas talvez eu já envie amanhã pra ela. Vou ver se eu consigo achar uma caixa pra colocar. Que caiba tudo certinho. Mas eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Hoje é domingo e já é 10h49. Olha, gente. Tô arrumando aqui pra fazer o painel. E aí, ó. Ele mostra aqui como que vai ficar, ó. O nome desse programa é Posteriza, tá? Então, eu coloco aqui a imagem que eu quero. E aí, ele mostra aqui, ó. Quantas folhas vai ficar. Como esse painel, ele vai ter 60 centímetros na parte maior. Então, vai ficar assim, ó. Três folhas e um pouquinho só de outras folhas, né? Então, vai ficar mais ou menos uns 35 por 60. Porque a nuvem é comprida, né? Mas vai ficar assim. Aí, agora eu só coloco pra imprimir. Eu imprimo numa folha normal mesmo, gente. Daí, eu colo, né? As partes. Recorto e vou fazendo no EVA. É assim que eu faço. Ele imprime bem rapidinho. Aqui é a parte de baixo, tá vendo? Só um pedacinho. Daí, essas bordinhas assim, eu corto e emendo, né? E colo ela. Agora, ela vai imprimir as três folhas de cima. Ó. Eu gosto de imprimir assim, colorido, pra eu já saber direitinho, gente. Mas pode imprimir preto e branco também. Mas eu já imprimo assim, pra eu ver como é que vai ficar. Olha, gente. Já imprimi. Cortei. Ele ficou um pouco maior que o... Que 60 centímetros. Mas não tem problema, ó. Eu vou emendar uma folha. Emendei, na verdade, ó. Atrás vai ficar assim. E agora, eu vou passar aqui com o palito, pra eu poder cortar o azul. Aí, depois eu tiro o azul daqui. E corto no branco. E depois, eu vou fazendo letra por letra. É assim que eu faço os meus painéis, tá? Segundou, gente. Com esse dia ensolarado, quente. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Vivo, com saúde. Acabei de terminar, gente. O painel do Gabriel. Olha só como ficou lindo esse painel. Então, amei, gente. Amei. Só vou tirar foto dele agora. E aí, eu finalizei a encomenda da Vanelli. Vanelli, finalizei. Como eu disse pra você, essa semana, se Deus quiser, eu já vou te enviar. Espero que você tenha gostado aí de acompanhar eu fazendo essa encomenda sua. Eu amei fazer. Amei demais. Amei. Amei, gente. Eu amo encomendas assim, com várias coisinhas diferentes. Eu amo, gente. Amo. E é isso, gente. Vou tirar foto aqui agora do painel. Tenho bastante encomenda pra essa semana. Tenho bolo. Tenho caixinhas de papel. Tenho bala. Tenho muita coisa, gente. Muita coisa aí. Se eu não fizer rápido, né? Eu vou ficar daquele jeito que vocês já estão acostumadas que eu sou. Atrasadinha. Mas, eu já vou encerrar esse vídeo aqui. Esse vídeo ficou longo. Eu mostrei bastante coisa pra vocês. Bastante jeitinho aí que eu faço. Mostrei praticamente o passo a passo das coisas que eu fiz, tá? Vou começar agora um novo vídeo. Onde eu vou mostrar pra vocês aí as balas. Na verdade, eu tenho mais de cem balas, gente. Tenho mais coisa pra fazer. Tem o bolo da galinha pintadinha. Tem bastante coisa, gente. Então, vocês vão acompanhar tudo aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, que foi especialmente da encomenda aí do Thomas e seus amigos, do Gabriel e da Vanelli, deixa um like aqui pra mim. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E não esquece de comentar aqui o que vocês acharam, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!